E aí galera, beleza galera? Eu tô chateado Tô triste galera O Youtube, ele não está mais mandando notificações pra aquelas pessoas que não estão clicando no gostei Isso seja qualquer outro canal No like Por quê? Você assiste o vídeo todinho Papá, não clicou lá no like O Youtube entende que você não tá gostando daquele conteúdo Entendeu? E ele não manda mais a notificação pra você Então o que acontece? Quando você aperta aquela notificação, aquele inscrito Quando o inscrito aperta no like, no joinha Ele entende que você tá gostando do nosso conteúdo E ele continua mandando a notificação pra você E é claro, mas tem que estar clicado no sininho Aí do lado No sininho, entendeu? Então clicando no gostei Você vai receber mais as nossas notificações E isso vai ajudar mais o canal E também vocês vão ver e vão ser notificados por isso Beleza? Mas galera Então clica aí Clica aí Galera Eu tô indo buscar o Celtinha, moleque O Celtinha ficou pronto E você acha que eu vou é de carro Você acha que eu vou é de avião De helicóptero Eu vou é de balzão Depois pego o metrô É, moleque Então ir lá na Super Ok buscar o Celtinha Que o Celtinha ficou pronto Olha o que aconteceu aí, galera Flavinho Beleza, mano? Lembra que eu te falei da tua embreagem? Provavelmente o Colar deveria ter entrado pra dentro do platô Vou te mostrar aqui, mano Aí, ó Como é que tá seu platô Tá vendo aí, ó O colar Estraçalhou Tá vendo, ó O colar estraçalhou O disco tava até mais ou menos ainda Tava chegando no arrebiche Mas tava até mais ou menos Agora olha aí, ó Isso aí é teu câmbio, mano Mas a gente vai reparar Trocar o kit de embreagem Vai ficar Top Beleza? Valeu Vira aí, galera Foi isso Pipocou o kit de embreagem Mas eles já trocaram E vamos lá buscar Vamos ver como é que o Celtinha tá Então chega a nós Chega no like E vamos embora, galera Pronto, galera Eu tô aqui dentro do baú aqui Daqui a pouco eu chego lá Na rodoviária do plano piloto Nós pegamos aqui o metrô Que é onde eu moro Pra descolar Pra descolar Pra descolar Pra outra cidade Lá pra Ceilândia É correria Eu pego o ônibus Depois pego o metrô Pra ir pra lá Essas são as condições Vamos ter que dar um tiquinho ainda Então é nóis Vamos com o vídeo, bro Pronto, galera Já cheguei aqui Em todo o metrô aqui de Brasília Daqui a pouco eu tô chegando lá na Ceilândia Pra buscar E é isso aqui Já já nós estamos lá Pronto, galera Cheguei aqui Na Ceilândia Já desci do metrô Uma boa toca É, a bicha acelerando Chegando lá na SuperOK Já mostro pra vocês lá o Celtinha Dez minutos de pézão Chegamos Olha quem eu tô vendo ali Vou dar um susto nele Ele pensou que era um assalto E aí, mano Fala aí Ele pensou que era um assalto, galera Olha aí, galera O brinquedo aqui Olha aí Olha o menino aí, galera Agora eu vou dar um rolé Pra ver se tá tudo certo Eita, o brinco só tá sujinho, né? É, eu vou começar com o Saulo ali E ver o que foi feito Olha aí, Flavinho Como eu tinha te explicado Naquele dia que eu cheguei lá no teu carro Com a embreagem ainda é original, tá? Ó, GM Embreagem originalzinha O disque ainda tá até bom, mano Tava chegando no arrebite aqui Mas ainda dava pra... Agora esse aqui é o colar, ó Tá, porra Ó, o colar Ele quebrou O platô quebrou E ele passou pro outro lado Então, por isso que não dava mais embreagem Ó, e arregaçou aí, ó Aí, ó Tá vendo, ó? Isso é doido, mano Então foi isso que aconteceu, mano Ele é quietinho na dele Mas trabalha, entendeu? Tem gente que fala que não faz nada Eu vou chegar nele ali Agora eu posso levar Agora eu posso Agora ali que são elas, galera Desmonta ou não desmonta o pneu? É, eu tenho que colocar o outro e eu tenho que desmontar, né? Então, eu tenho que lá no Guará comprar o outro pneu E colocar a lei naquela rodeira Porque eu tô de step É nóis, valeu, mano Olha, ele não queria ser gravado não Já tá errando aí, ó Já tô aqui no Celteira Celteira Agora só falta montar a rodinha Tem que comprar o pneu novo ali Porque o pneu deslocou, galera Quando eu falei Eu falei até no vídeo aí anterior Que o pneu deslocou Quando a gente tava gravando O Mini Ferrari O Corsinha Mini Ferrari E deslocou o pneu Então, eu tô indo lá na Suspenlu Pineus em rodas Comprar um pneu Mas eu tenho que voltar aqui na Ceilândia de novo Pra poder montar, né, galera? Desmontar esse e montar o outro Então, vamos nessa Vamos comigo Chegar na Suspenlu é nóis Aí, galera Cheguei aqui na Suspenlu Vim pegar um pneu aqui Não tem ninguém aqui Vou pegar esse aqui, ó Brincadeira, galera Já tá Paguei ali pro mundo Paguei, Lu? Aí, ó Então, vamos nessa É nóis Aqui, galera Tem pneu de promoção E tu encontra, véi Os fininho mesmo Sacou? Tudo tem Até aqueles 15, véi Perfil mais baixo que tem Vou colocar aqui no E aí, Revitamovs, beleza? Aí, galera, eu tô aqui no João Roda, eu cheguei aqui, o cara já tá destruindo minha roda, no bom sentido, galera, não é destruindo e acabando com a roda, não. O cara tá tirando o pneu que deu problema e vai colocar o novo, não é não, Joãozinho? Claro. Vai passar o mel? O melzinho. Aí, o melzinho. Pra quem não sabe, essa roda aí eu comprei com o João, há três anos atrás, não foi não, João? Três anos. E o estado da roda, como é que tá aí, João? Zero. E aí, eu tenho cuidado com roda ou não tenho? Total. Aí, galera, então, tô montando aqui no João Rodas, na Ceilândia, Pesu, né? Pesu. Pesu, aqui. Fazer tudo com a tua rodinha aí, o João faz. Eu sou carinhoso. E ele é carinhoso. Eu sou carinhoso. Não, e ele não tem, olha lá, ele não tem preguiça de passar, ó, caraca, não, mano. Vinte e tome, meu Deus. Então acompanha aí o trabalho do João. Por dentro, senhor. Por isso que ele deu infiltração, pô. Aqui, ó. Desturou o talão, ó. Olha aí, galera. O que estava vazando aí, ó. Destruído por dentro, ó. Olha aqui. Calão, mano. Já era. E aí, galera. Vai colocando a rodinha de volta no lugar. Ó, a gente tá furora. Ó. Deixei. Pronto, galera. Saí lá do João Rodas. Lá é top demais. E o serviço da Super OK é cabuloso, mano. Você quando eu saio com o meu carro de lá, sai feliz. Porque, velho, a embreagem tá outra coisa. Que você tá muito levinha, velho. Tá suave. Coisa de louco. Galera, já que eu saí lá das lojas, estou indo a caminho lá da Asa Sul, perto do Pátio Brasil Shopping. E me convidaram pra conhecer lá o centro de estética, mano. Automotivo. Rapaz, centro de estética automotivo. Vou lá conhecer o trabalho dos caras. Vou botar lá pra lavar. Porque o seu tio tá preto. Preto, 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 preto. Tá horrível. Todo sujo, galera. Quero ver o serviço dos caras, se funciona mesmo. E vou mostrar tudo pra vocês. E chegando lá, é nóis. Valeu. Aí, galera. Eu tô com o David. Acabei de chegar aqui. Ele não queria aparecer, não. Mas, como sempre, né? Flavio CH pega a galera desprevenida. Não, mas esse é o cara aqui que toma de conta dos moeques, da loja, né? Empreendedor. E ele vai dar um grau no Celtinho aqui. Tá muito feio? Você já pegou o carro pior dele? Rapaz, eu já peguei coisa pior. É mesmo? Olha como é que tá o estado aí do garoto. Olha aí. Tá sujo, galera. Principalmente, olha aí, ó. E eles já vão começar a dar o tratamento VIP. Ó, cheio de graxa, roda. Aqui. Eu nem falei, o cara já tá aí, ó, destruindo, né? É, moleque. Então acompanha aí que os moleques é fera. Tamo junto. Tchau. 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 E aí, galera. Será que como que tá ficando o Celtinho ali, hein? Fala aí. Tá ficando joia. Tá ficando joia, galera. Mano, eu sentei com o cara aqui porque fui convidado a conhecer a loja dele e fui surpreendido, porque na hora que eu cheguei já fui muito bem-vindo, cara. A recepção foi extraordinária. E eu vou perguntar ao meu parceiro aqui, cara. Velho, qual o diferencial aqui da Litica? Tem um monte de centro estética em Brasília, né? Mas qual o diferencial aqui? Tipo de produto? Você realmente lava o carro da galera do jeito que tem que ser lavado? É lavado que falo, né? Ou é limpo, né? Então fala um pouquinho da sua empresa, um pouquinho rápido aí, como é que é. Você vai ter uma promoção pra galera que assiste o canal e tal. Fala aí, meu bom. Porque a Litica, ela trabalha com detalhes, né? A gente visa muito produto de qualidade. Os nossos panos são extremamente qualidades. Pano de microfibra. Então a gente visa detalhes. Então aqueles cantinhos que você costuma, onde você costuma lavar seu carro no posto, eles não visam isso. É uma limpeza rápida. Então os produtos também não agredem a pintura, tá? Não agredem a pintura do veículo. Não vai arranhar. A limpeza é seco. Às vezes você tem uma dúvida aí de como que funciona. Vocês podem vir aqui na Litica. Vão entender como é que funciona. E vão ver que realmente a limpeza é seco. É um método que veio pra ficar. Galera, eu prefiro lavar muito mais o meu carro a seco do que com água. Eu vou explicar por quê. Muita gente tinha dúvida. Eu até lancei um vídeo aí há alguns tempos atrás. Eu lavo na seco. Muita gente tinha dúvida. Ah, mas não arranha. Mas não funciona. Eu mostrei detalhadamente o carro, como é que fica. Se tivesse arreado, não tinha voltado numa clínica de estética pra fazer meu carro de novo. Vamos fazer uma promoçãozinha aí pra galera? Cara, quem curtir a nossa página lá, hoje vai ganhar 20% de desconto, tá? Chegou aqui, mostrou 20% de desconto em qualquer serviço. Ah, curti aqui, tá vendo? Tá, mostra no celular. Vim pelo Flávio no CH também e dá desconto, né? Claro, com certeza. Galera, tudo que eu venho fazendo no canal é pra agregar serviço a vocês também. Vocês ganharem, pra vocês que nos assistem, né? Ganharem um privilégio, né, mano? De serviço. Então é isso. Vamos ver como é que o carro ficou ali. Vamos mostrar como é que ficou bem detalhado. Vamos lá. É nóis. Aí galera, agora eu vou me mostrar o resultado final. Você vai mostrar pra galera não o resultado final, não é? Ou você vai ficar aí? Tô brincando, galera. Eu mostro aqui. Galera, o que eu achei mais massa, velho, é a questão do... Quando você chega em alguns lugares, você não vê que a parada foi feita no detalhe. Se liga, ó. Ó. Os cantinhos de porta, galera. Olha aí, ó. Tudo feito, galera, ó. Se liga. Rodas impecáveis. Caraca, galera, eu gostei demais, gostei demais. Se liga aqui, ó. Aí, galera. Detalhe, galera, ó. Olha essas rodas, galera. E terra. Tudo zero, galera, ó. Impecável, impecável. Essa roda aqui, ela que tava mais... Mais suja, cheia de graxa. Aí. Zero, zero, zero bala. Encerado. Então é isso. Vocês viram o resultado. Vamos terminar o vídeo por aqui. Com o meu... Brother. Tamo junto. Clica no gostei aí. Compartilha o nosso vídeo. E venha lavar teu carro aqui na Elite. Caraca, é. É, tamo junto, é nóis. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.